Oi, meu nome é Pascual, sou engenheiro de profissão, eu tive um problema no HD externo que parou de funcionar e eu não tinha backup do equipamento. Procurei um colega, conversei com ele, comentei que tive esse problema e ele me falou, ah, outros amigos também tiveram e trabalharam com uma empresa lá em Guarulhos que conseguiu recuperar os HDs. Aí ele me mandou o endereço do site e eu vi que era a data disk. Aí eu procurei a data disk, levei o HD lá para Guarulhos, após alguns dias de análise, eles entenderam que era um caso gravíssimo, mas tinha chance de recuperar. Então depois de negociar com a área comercial, eu aprovei o serviço e os dados foram recuperados, pelo menos uma grande maioria do que eu precisava. Aí eu sempre recebia updates quase que diários do andamento, tanto da fase de análise quanto da fase de recuperação e foi um serviço que correu a contento. Obrigado. 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 Obrigado.